A gente tenta ser unido, pelo menos uma galerinha, né? A gente tenta... Um foi cancelado ali, vai todo mundo em cima, sabe? Eu tenho trauma. Por causa de piada, não. A gente vai. Danilo Gentili sempre me defendeu. Sempre, sempre. Não importa o que, ele me defende. Assim, na internet, o que for. Você participou da Feitada, né? Também, né? Você é louca, participou daquilo? Porra! Adorei aquilo, nossa senhora. Aquilo é combinado? Não, nada é combinado, Carlos Alberto. Aquilo é maravilhoso. O que a gente fez no Multishow, pelo amor de Deus, foi muito engraçado. O Diogo que é Portugal que... Sim, eu sei, sim. A gente fez, foi em 2013, 2014, Carlos Alberto. Eu fritei o Frota, a Bruna Surfistinha, o Henri Cristo... A Bruna Surfistinha. E o Thelbecker. O Henri Cristo foi maravilhoso, né? Porque eu fui de Henri Zete. Eu botei a roupa igual das seguidoras dele. Com a toquinha em cima, o vestido azul. Só que antes de botar a roupa, eu fui no camarim falar com ele, porque ele... Não quero essas piadas. Eu falei, vou mostrar as piadas que as meninas vão responder. Que tem a resposta, né? E a resposta seria uma das meninas dele que ia fazer. E aí, eu fui passar com ele. Aí ele... Apaga essa. Essa eu não quero. Aí a menina riscava. Essa... Não, não vai fazer essa. Aí riscou, riscou um monte de piada. Chegou na hora, a gente lia o TP. A gente lia o teleprompter. A menina, em vez de ler a ficha, resolveu ler e contou todas as piadas que o Henri tinha censurado. E eu... Eu zoei tão forte ele, que ele parou a gravação e começou a me xingar, me xingar, me xingar. E não quero mais e foi o maior trabalho pra continuar. E eu continuei. Porque eu pego na ferida. Eu acho muito legal. Eu pego na ferida. É o primeiro que eu não me ofendo. Eu não me ofendo. Meus amigos me zoam o máximo possível. Eu não pego assim, né? Às vezes eu peguei... Eu já peguei uma vez de piada. Porque a menina falou que eu pegava os humoristas, não sei o que. E meu ex é ciumento para um caralho. Desculpa. É ciumento pra caramba. Então, eu tive problema no casamento, não sei o que. Aí eu fiquei com raiva porque a minha amiga sabia que não podia fazer esse tipo de piada. Porque sabia quem ele era, né? Essa foi a única vez que eu fiquei empilhada. O Henri Cristo... Tinha uma piada que eu falava... Que eu vim de risete, né? Eu falava, eu sempre quis ser em risete, né? Não porque eu acredito nele. É que eu sempre quis um velho para me sustentar. Eu falava, poxa, é que ele tem aquele sotaque, né? Eu falo, minha, você mora 60 anos no Brasil. Você ensinou seus apóstolos a falar em línguas. Custa falar um português decente? Porque um brasileiro de sotaque escroto que faz milagre não é o Henri Cristo. É o Dr. Ray. Sumiu, Dr. Ray. O que é que está fazendo um dia aqui? Ele é muito boa gente. Gosto muito dele. Pegou na minha coxa um dia de um jeito que eu não gostei. Mas é uma boa pessoa. É lá no SBT. Ai, não sei o que é. Falei, se liga. Na hora eu falei com ele. Tudo bem, deixa. Ele é meio doidinho, né? Meio? Você é muito educado. Mas o Henri morreu, né? O Henri Cristo? Não. Não? Já é a segunda que você mata essa noite. Quem é o outro que ela morreu? Que matou? O outro que eu morri. O que eu morri? Daquela dupla. Caju e... Ah, Caju e Castanha. Caju e Castanha. Não, não morreu, não. É que são tão antigos, né? São tão antigos, né? Ô, Mel, eu tenho uma curiosidade. Conta, conta. Você conta bastante piadas, assim, dos seus filhos, né? Você fala muito deles. Sim. Como é que foi? Como que você teve trabalho mesmo com seus filhos? Você foi uma mãe que teve trabalho na maternidade? Foi, assim, meio traumático a juventude dele, do mais velho, né? Sei. Porque você fala bastante das suas coisas. Eu zoio muito. Eu zoio porque eu sou mãe e as mulheres gostam de se identificar. É, então. É muito difícil, assim, tem muita coisa que tem a ver comigo, né? Do personagem até que eu faço, mas eu exagero tudo, né? Lógico. Os meus filhos são o amor, né? O pequenininho é danado. É danado? O pequenininho é danado. É totalmente diferente um filho do outro. O meu mais velho, o Klaus, ele é da época da vaca magra, né? Quando a vaca aqui era magra e pobre. Então, o Klaus passou muita necessidade, estudou em creche da prefeitura, né? Então, ele não compra nada pra ele. Ele é super sossegado, sabe? Ele adora cozinhar, ele é responsável, cuida do irmão, limpa a casa. É um filho maravilhoso, quieto, não fala com ninguém. O Caetano, o pequenininho, nasceu na vaca gorda. Meu Deus do céu, que é tudo. Mamãe, você vai trabalhar? Eu quero ir junto, falou hoje, né? Quero ir junto. Falei, filho, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Ele falou, volta com mil reais. Volta com mil reais. Hoje você vai voltar com uma caneca. Pede tudo, esse menino. Pede tudo. E eu sou trouxa e eu dou, porque eu... É, mãe, né? Nossa Senhora. Porque o pequeno... Os dois foram planejados, assim, de alguma forma, né? Eu tive o Klaus, quando eu casei com o meu primeiro marido, que eu sou... Pra você ver como eu sou doida, né? Eu tinha 16 anos, Carlos Alberto. 15 pra 16. Eu trabalhava pra um advogado. Aí, no férias, final de ano, ninguém na minha casa. Minha mãe tava trabalhando, cuidando de um senhor. Meu pai tava na clínica de reabilitação. Meu irmão tava na gandaia. Eu sozinha em casa. Ia passar o final de ano sozinha. Eu falei, não vou passar, vou pra praia. Eu vou pra praia. Vou pegar um... Aí, catei. Comprei uma passagem pra Mangagua, lá na rodoviária. Chegou um cara pra mim. A época que Maníaco do Parque tava solto. A gente, todo mundo procurando. Gente! Veio um homem muito parecido com o Maníaco do Parque, pra mim. Falou, você tá indo pra onde? Eu falei, pra Mangagua. Ele, ah, eu também. Vamos comigo. Fui, vamos. Mentira. Fui. Eu fui com ele. Eu fui com ele, ele me tratou super bem. Voltei, fui pra casa dele. Ele me tratou super bem. Quando eu dormi na casa dele, que era muito... Imagina, eu trabalhava e estudava à noite. Tanto é que eu abandonei os estudos por causa disso. Eu não aguentava que minhas pais brigavam o dia e a noite inteira. Era pau quebrando lá em casa. Copo, tudo quebrado. Era traumática a minha vida. E aí, quando eu fui pra casa desse cara, eu dormi tranquila a noite inteira. E eu fiquei tão feliz com aquilo, que passou dez dias. Eu fui em casa e falei, mãe, tô saindo de casa. Vou morar com ele. E isso eu não fiz nada com ele. Não cheguei a beijar esse cara. Que isso? Aí, depois que eu fiquei com esse cara, eu falei, vou te beijar. Vou beijar você. Ela era virgem e falou, vamos, vamos, vamos. É mesmo? Transei com ele e ficamos casados cinco anos. É o pai do meu mais velho. Olha, gente. Que eu conheci na rodoviária. Toninho. Que história. A sorte, uma loucura minha, a sorte que ele era uma pessoa de ouro, um anjo. Exatamente. Uma pessoa muito maravilhosa, que é meu grande amigo até hoje. A mulher dele casou com uma pessoa maravilhosa, a Sueli, que, nossa, ela cuida de mim. Ela, meu, deixa eu lavar sua roupa lá em casa, que eu tenho lave seca. Aí, ela leva a minha roupa. A mulher do meu ex-marido leva a minha roupa para lavar, Carlos Alberto. Entendeu? É muito bom. É um irmão hoje, para mim, até hoje. Que legal. Muito bom. O pai do mais velho. As aparências enganam. O pai do mais velho. O pai do mais velho. Como assim? Não, que era... Ah, por causa do rapaz, né? É, mal vestido, mal... Oi? Que coisa. Não, que ele era... Você achava que ele fosse um... É, e ele tinha 34, para uma pessoa que tem 16, né? Uma menina de 16. E te deu um filho, né? É, exatamente. Aí, foi tranquilo. Mas, o que eu disse, a gente separou mais por causa da diferença de idade, assim, na época. Porque, daí, quando eu fiz 21 anos, eu quero ir para as baladas. Eu nunca fui. Aí, ele falou, não, eu não vou de novo. Isso que você fez, eu não vou fazer de novo. Aí, separou. Aí, eu tive outros relacionamentos. Aí, eu tive o segundo, que é aquela história complicada para caramba, né? O meu ex. Que eu levei na praça, Carlos Alberto, no último dia do programa. Eu não levei um homem. Eu não levei um cara? Eu não me lembro. Eu levei um homem, meu ex, para ver se arrumava algum bico lá, para fazer lá no SBT, Carlos Alberto. Ele faz o quê? Ator, roteirista. Ah, é? É. Eu levei lá. O Marcelo até falou, ano que vem a gente aproveita ele. Então, eu fiquei tentando. Ah, o Marcelo não falou nada. Eu não recebo pensão, eu não recebo nada de ninguém. Eu só arrumei pobre na vida, né? Pobre, 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 pobre. Pobre, mas pobre mesmo. E o último é muito pobre, né? E irresponsável. Aí, a gente tentou voltar agora no final do ano. O ciúmes exarcebado dele, não deu, não. Aí, eu já desisti. Mas, se eu quiser arrumar um emprego para ele, eu agradeço. Eu ganhei uma pensão. Ele é muito ciumento. É o pai do menininho. O pai do pequeno. É o que eu levei lá, na praça. Ficou com os ciúmes dos figurantes. Ficou com os ciúmes do Max. Eu falei, nem é esse que eu peguei. Por quê? Tô brincando. Ficou com os ciúmes. 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 Ficou com os ciúmes.